Nem parece que há poucos dias, Nicolas travava uma luta pela vida. Tô bem. Você tá sentindo dor ou não tá tranquilão? Tá sentindo dor ou não? Ah não, tá tranquilão? Que beleza! A mãe é só alegria. Ele tá bem esperto, graças a Deus. A gente veio pra casa na sexta, depois desse ocorrido, eles liberaram a gente pra vir pra casa na sexta mesmo. O menino de apenas quatro anos foi atacado por dois cães da raça Rottweiler em Anápolis, na casa da babá. Ele foi levado para o Hospital de Urgências Otávio Lage, em Goiânia, onde passou sete dias internado, dois em uma UTI. Ele mesmo faz questão de mostrar os curativos e de como tem se recuperado bem. O meu curativo tá bem aqui, ó. Ele é... Por isso a minha mãe passou a pomada, pra melhorar. Foram várias mordidas por todo o corpo, inclusive no pescoço e as maiores na perna. Não tem explicação, sabe? Devido ao furo que ele teve no pescoço, onde passa a artéria e tal, foi um milagre. Não tem explicação, né? É um milagre, um milagre mesmo. Mas antes de voltar pra casa, a família levou um susto. No dia da alta, na última sexta-feira, Nicolas precisou novamente ser atendido no UGOL. Na hora que eu saio na portaria do hospital, ele tá em pé do meu lado. Aí ele pede pra vir no colo, né? Porque ele tá cansado de ficar em pé. Aí eu tava com essa cola e tava só eu. Eu peguei e coloquei ele no colo. Aí no momento que eu coloco ele no colo, eu sinto minha mão molhada, né? Eu vou ver sangue. Aí eu coloco ele no chão, aí eu levanto o shortinho dele. Tá totalmente aberta a cirurgia dele. Nicolas já estava com a mesma babá há dois anos. Foi um vizinho quem ajudou a socorrer o menino. Janaína acredita que tudo não passou de um acidente e não vai registrar o caso na polícia. O menino, como vimos, é um guerreiro, se recupera bem das sequelas físicas. Mas a mãe diz que ele vai precisar de apoio psicológico. A gente tava sentado aqui no sofá de casa. Aí foi... começou a voar um... Tipo, eu acho que era uma mosca, começou a voar. Esse menino ficou com tanto medo, tanto medo, que ele pediu pra eu levar ele pro quarto. Ele se embrulhou da cabeça aos pés, mandou fechar a janela, passar a cortina, fechar a porta e apagar a luz. Ele queria ficar só na escuridão, sabe? Aham. Aí, aquilo começou a me preocupar novamente. Ele não queria mais ver nem as visitas que tava chegando aqui, ele não queria mais ver. A torcida é para que o trauma junto com os ferimentos passem logo, porque Nicolas tá cheio de planos. Eu vou brincar com muitos meus amigos. Isso. E eu vou ganhar muito brinquedo. Eu já tenho aqui. E aí O que é isso?